Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, querido e querida internauta e ouvinte. Esta é uma edição do programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso. Como ouvimos ainda há pouco, ou acompanhamos, este programa Novos Rumos só está no ar graças aos colaboradores do Clube da Fraternidade. Este, como outros programas da nossa querida emissora da Fraternidade, conseguem atravessar os anos se mantendo no ar à disposição de ouvintes e internautas, graças aos colaboradores do Clube da Fraternidade. Então, em primeiro, cabe agradecer esse apoio, sempre importante e generoso. E depois, cumprimentar a todos com muito carinho e atenção. Nós estamos em tempos de revolução como nunca antes houver acontecido na história da humanidade. Ainda há dias, lendo sobre a imprensa, a invenção da imprensa, o que ela causou na sua época de mudanças, de permitir acesso ao livro, por exemplo, à informação. De fato, quando se trata de comunicação, nenhum de nós pode negar a importância da invenção da imprensa. Ou do telégrafo, ou do telefone, mas o que hoje ocorre com as chamadas mídias sociais é absolutamente do teor do fantástico. É algo que talvez nunca nenhum de nós pudesse ter imaginado. Talvez alguém como o Júlio Verne, com seus sonhos futuristas, né? Como é que nós estamos hoje, nesse mundo globalizado, com essas redes sociais? Por exemplo, os tais robozinhos, que tudo fazem, substituem o homem em várias atividades. E já trazendo preocupações, ainda esses dias, lendo uma matéria sobre o poder judiciário. Todos reclamamos, ou há uma reclamação generalizada, da lentidão do judiciário. São muitos processos em andamento. Pois bem, os robozinhos já entraram em cena. E aí, todos aplaudem, porque isso vai facilitar o andamento dos processos. Mas, ao lado desse fato positivo, já se começou a observar certos riscos. Quer dizer, um processo que foi caminhado de uma forma aí, e talvez ele tenha se repetido quase como que criando um padrão, Então, o robozinho, no seu trabalho, parece repeti-lo. E, às vezes, essa forma de decidir do juiz está marcada por determinadas concepções de valores. E aí, como é que nós se cromos? Pois é, ao lado dos avanços, ao lado do progresso, de facilitar a vida humana, de possibilitar comunicação, comunicação instantânea, há que se considerar que está online, sobretudo o tempo todo, tem lá o seu preço. Primeiro, primeiro, o resultado é que quem escolhe estar online o tempo todo, deixa de estar offline. Mas será que é possível ficar offline, online o tempo todo? Será que há coisas que não precisamos exatamente de estar offline? Como conviver com o filho, por exemplo, com a filha? Como educá-lo? Será que conseguiremos educá-lo usando as redes? Nós, no Instagram, ou em qualquer outro mecanismo, usando e-mail? Meu filho, olha isso, meu filho, aquilo outro, papai, mamãe. Certamente, a comunicação humana, ela precisa de ser primária. Face to face. Que as pessoas estejam um ao lado da outra, olho no outro, olho de um no outro, tomando um cafezinho, batendo papo, sorrindo, enfim, estando juntos. Essa é uma das grandes questões dos tempos de hoje. De um lado, a solidão, que tem crescido, até porque as pessoas ficam muito online e pouco offline. Tudo bem? Mas há outras questões que passamos a examinar. Profissões novas que têm surgido. Uma delas são os influenciadores digitais. Numa sociedade marcada pelo consumo. Esse é o modelo da nossa sociedade. Esse é o seu eixo de organização econômico-social. Consumir. Os consumidores. Aqueles que frequentam ambientes como o Sobem para Comprar. As lojas. Que têm produtos, os chamados produtos de marca. Não sem razão, a atividade econômica que mais tem crescido é a de serviços. Hoje a indústria já não ocupa, no mundo dos negócios, o lugar que ocupara no passado. Mais ou menos 70% da atividade econômica já está marcada pelos serviços, incluindo o comércio. Nessa atividade intensa, já temos o e-comércio. O comércio via o mundo digital, o e-mail, os aplicativos. Pedir comida já se pede por um aplicativo. Pedir um transporte. Então, vão surgindo profissões e profissões e alimentando esse mundo do consumo. Isso significa que vai se dando destaque àqueles que têm poder de compra, que podem consumir. E tudo se volta para, cada vez mais, captar, adquirir e fidelizar consumidores desta ou daquela marca. E nesse afã, surgiu uma profissão, os influenciadores digitais, que usam as redes para influenciar. Na palavra da moda, causar. Eu preciso causar, né? Aparecer. E a palavra é essa mesmo, aparecer. É como se nós ampliássemos aquilo que pesquisadores chamaram sociedade do espetáculo. A sociedade dos olhos. Porque essas redes, elas são mais do que utilizadas com imagens. muitas fotos, muitos vídeos e ligadas ao cotidiano. As pessoas querem causar, estando nas redes sociais, como que tendo um diário digital do seu cotidiano. Desde que amanhecem até quando vão dormir. Tudo é levado a ser postado no Instagram, por exemplo. Se a pessoa está em sua casa, e aí mostra a mesa do café da manhã, a casa, como é que é? A casa, que era um lugar privado, foi se tornando cada vez mais público. As pessoas mostram as roupas que vestem, mostram os corpos, e aí, para mostrar os corpos nos vídeos, precisam, para causar, precisam estar belas, muito bem formadas, o corpo é bonito, cuidado, nenhuma celulite, nenhuma barriguinha em demasia, tudo no lugar. São esses os influenciadores que associam essa sua ação a marcas. Por vezes, eles mesmos se tornam marcas. E aí vão ampliando os seguidores. Numa novela da TV Globo, recentemente, das 21 Horas, tinha lá a Vivi Guedes, que queria ser uma influenciadora e foi ajudada por uma assessora que ganhara dinheiro com isso para colocá-la nesse mundo. Isso move o gigantesco e complexo sistema para que esses robozinhos funcionem espalhando aqueles vídeos, aquelas fotos, aquelas imagens. São os influenciadores. E nesse mundo complexo dos influenciadores que promovem marcas e que também são marcas, a Vivi Guedes era uma marca, uma marca de mulher, de beleza, de corpo, de roupa que vestia, suas escolhas, seus gestos, enfim, suas alegrias e é preciso nessa onda sempre aparentar alegria, felicidade, saúde, resultados. Não se coloca para influenciar tristeza, dúvidas, esta ou aquela questão que possa quesnar, vamos dizer, aquela imagem de pessoa feliz e bem-sucedida. sendo assim, essa onda de influenciadores não sem razão alcançou, essas ondas alcançaram os jovens. São eles que vêm cada vez mais se colocando como influenciadores. E entre os jovens podemos destacar as mulheres, as mulheres jovens, aquela seguidora de modelos e que se tornam por vezes modelos e aí criando através das redes uma rede de jovens seguidores. e tudo fazem para seguir, para ganhar seguidores. E vão contando os números, 100 mil, 150 mil, enfim. E aí estão lá os seguidores, como eu disse, acompanhando os seus modelos, aqueles que escolhem pela beleza do corpo, pela bela imagem, pela vida feliz. e quase sempre esses influenciadores jovens vendem vidas idílicas, vidas em paraíso, como se todo dia e toda a vida fosse idílica, sem problema, tudo dá certo, a pessoa não tem dor de barriga, a pessoa não tem insônia, não tem isso, tudo funciona perfeitamente, criando ilusões e mais ilusões. Tudo isso, sempre, nunca esquecendo que isso está contextualizado no mundo econômico que é econômico envelopa as relações sociais marcadas por esse eixo do consumo. Essas pessoas influenciam para que outras lhe seguindo consumam marcas e consumam a própria marca, tornam-se marcas e assim se vendem como marcas nessa grande onda. E é importante considerar que tudo fazem, assim como tiram, fazem vídeos, porque estão numa ilha da fantasia, com lancha, com praias maravilhosas, com as melhores comidas, as melhores companhias, também para causar, para influenciar, utilizam de artifícios e às vezes escolhem situações de risco. Não se pode esquecer que nós estamos falando dos jovens, que pela própria característica da faixa etária, eles são aqueles que se arriscam, aventuram, se aventuram. Não tem, às vezes, a noção clara do risco. Temos aqui um exemplo que recentemente apareceu aí na mídia. Uma dessas influenciadoras que tem mais de trezentos e sessenta e cinco mil seguidores, Ana Bruna Ávila, quis causar, copiando modelos famosos, e foi se colocar numa viagem para tirar uma foto e colocar no Instagram ela estando entre os tubarões de Exuma. Foi lá para as Bahamas, lá estava ela, passando a mão nos tubarões, brincando com os tubarões, eis que, não mais do que de repente, vamos dizer assim, ela foi mordida por um dos tubarões. E aparece a foto dela mordida, ela ali sendo com as imagens do incidente e e ela contou isso para os seus milhares de seguidores, mostrando o braço machucado, a mordida do tubarão. E quando ela vai comentar o que acontecera, ela diz assim, acho que devem ter botado olho gordo, desgraçado na minha viagem. Aí ela faz um como que um sorrisinho e diz assim, apesar disso, mais um sonho e uma cicatriz paralista. Ela acha isso o máximo, ela causou não só porque estava nas Bahamas nadando de tubarões, mas porque foi mordida por um dos tubarões. Isso foi causar também, isso foi como que um incidente, mas que ela encara como algo importante para a sua lista de sucessos. Então, veja, é um comportamento de risco. Assim como ela foi mordida e deixa uma cicatriz, algo mais grave poderia ter acontecido e ela poderia ali ter morrido. Então, isso precisa ser examinado, porque são, no caso da Ana Bruna, são 365 mil seguidores. Então, isso precisa ser examinado. Isso aqui é um exemplo, não vamos ficar nos detendo no caso dela específico, trouxemos porque isso foi público, mas o que queremos trazer aqui é, de um lado, esse comportamento juvenil, a palavra é juvenil, porque é um comportamento juvenil próprio dessa faixa etária, sem dúvida, mas que pode, aí que é preciso parar para pensar, pode influenciar outros jovens. E aí ele sai repetindo, repetindo e com graves consequências, com graves consequências. Então, é preciso pensar, porque aí esses influenciadores, eles trazem, eles se tornam ícones ou ídolos de outros jovens, no que comem, no que vestem, nas práticas que utilizam, de passeio, de diversão, e sempre ligado a uma vida edílica, como se tudo isso tivesse a ver com aquela vida no paraíso, sem problema, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, alegria o tempo todo, então, uma coisa ligada a outra. e é preciso parar para pensar. A nossa, os nossos adolescentes e jovens já estão numa sociedade, como eu disse, marcada pelo consumo, que, portanto, os escolhe como alvo preferencial de consumo. Eles são, entre os consumidores, os mais consumidores. Eles consomem roupas, sapatos, telefones, acessórios, passeios, shows e bebidas também, marcas de bebidas que são claramente colocadas na direção dos jovens, promovendo o uso da bebida, sobretudo em eventos, ligando a bebida à felicidade. Então, é preciso pensar nisso. É como se nós estivéssemos ampliando o rol de riscos que a adolescência e os jovens podem experimentar. Lá atrás, quando isso não existia, o risco era um. E, às vezes, era um risco, até de certa maneira, um risco controlável pela quantidade e até pelo tamanho, até onde esse jovem podia ir para enfrentar situações de risco. Isso parece ter se multiplicado. E aí, o que fazer? Isso traz questões para educadores, para as escolas que devem educar, para os pais. Como entender isso? Como fazer? O que vai se fazer diante disso, né? Porque é importante pensar que, em si, o jovem, o adolescente, é o mesmo aqui, acolá e além. E, antes, depois e agora. As características da juventude, de certo modo, e da adolescência, são as mesmas. É um período de transição da infância para a idade adulta. é uma ponte sobre a qual esse adolescente está. Ele deixou a margem da infância, uma infância segura, próxima dos pais, a família, aí era sua maior referência para alcançar a idade adulta da autonomia. E, nessa transição, ele experimenta transformações no corpo, na sua exterioridade corporal, na parte anatômica, fisiológica, seu cérebro é muito plástico, ele está também nesse processo de formação, ele é muito influenciável, enfim, ele gosta de correr risco da adrenalina, tudo é próprio da idade. E aí, como fazer nesse contexto? Então, são questões que nos cabe, de fato, pensar. E o nosso programa, Novos Rumos, dessa edição, nessa oportunidade, está trazendo isso para a nossa reflexão. Para nós, educadores, pais, que também poderíamos ser influenciadores, não mais jovens, mas influenciadores. E precisamos pensar, avaliar, para quais são as estratégias, como iremos nos posicionar. Nós vamos fazer aí um breve intervalo e voltaremos num segundo bloco, dando continuidade ao tema do nosso programa de hoje. Continue participando, está no ar! Novos Rumos Voltamos a apresentar Novos Rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas e ouvintes, Rádio Rio de Janeiro, programa Novos Rumos. Nós estamos nessa oportunidade conversando sobre os influenciadores numa sociedade de consumo, consumista, os jovens, e nesse momento, retomando o tema, tenho comigo em minhas mãos, enquanto eu me dirijo a você, internauta e ouvinte, um livro de dois pesquisadores educadores canadenses, Daniel Chabot e Michel Chabot. Pedagogia emocional, sentir para aprender, da Sá Editora. A certa altura do livro, dizem os dois autores. Parece que a propaganda e o marketing aprenderam melhor a se comunicarem com os adolescentes que o mundo da educação. E aí, ele prosseguindo, vai fazendo a diferença. Quase sempre, os pais, os educadores, escolhem como tema central, sobretudo para o adolescente e para o jovem, é o futuro, é o tempo vindouro, a mensagem, a fala, ah, você tem que estudar mais, você tem que aprender uma profissão para se preparar para o futuro. E a propaganda não faz isso, ela tem um modo inverso. Todo marketing e publicidade direcionada aos jovens são essencialmente construídos sobre o prazer imediato. É porque nessa faixa etária é exatamente essa área, o centro do prazer que, e esse prazer imediato é que está muito mais em ação nessa faixa etária. Então, eles, os pesquisadores, os influenciadores da publicidade e marketing têm aí e utilizam de maneira bem correta as informações da neurociência. Não adianta trabalhar para o jovem a mesma mensagem do adulto. O adulto, ele está preocupado em segurança, manter o emprego, prevenção, preparação para a aposentadoria, não é essa, não é isso que chama atenção aos jovens. Até um outdoor, por exemplo, que se colocar na estrada, a figura é, por exemplo, do jovem rindo, felizes, andando de bicicleta, fazendo jogos, subindo montanha, descendo, né, toda ela, a imagem e tudo mais se volta para isso. E fala assim, o site refresca com o seu espírito. Ele está nessa fase, não é? Então, é exatamente isso. Então, os influenciadores jovens, dirigindo-se a outros jovens, formam seguidores, que, tudo fundamentado nesse prazer imediato. Nada que tenha esforço, nada que tenha obstáculo, mas assim, tudo que se possa obter de maneira, de maneira imediata. Que o prazer seja agora, nesse momento. Que não tenha que esperar muito, né? Daí, porque eles são muito mais influenciáveis com a questão é, pelas questões da bebida, das drogas, dos festivais de rock, que lhe trazem emoções fortes. Eles se alimentam dessas emoções fortes, porque elas retroalimentam e criando esse círculo, não é? Como que é infindável, não é? Então, isso é muito importante entender, não é? Agora, todo esse contexto do marketing, da publicidade, em cima do prazer imediato, tem a ver com o modelo de sociedade, a que me referi, que tem, está atravessada pelo consumo. Nós todos somos consumidores, e em particular, os segmentos adolescentes e jovens, porque eles compram, consomem, vão atrás, eles querem, não é? e querem de imediato experimentar aquele celular novo, aquela roupa, música, enfim. Indo um pouco além, é preciso entender que toda essa sociedade envelopada nesse mundo econômico centrado no consumismo, diz de valores que marcam a nossa sociedade ocidental, nesses tempos, de uns tempos a esta parte, né? Qual seja a questão do ter? Esse imediatismo tem a ver com o ter. É mais ter do que ser. É o ter. Uma coisa tem a ver com outra. Esse estilo consumista, esse imediatismo, esse prazer a qualquer preço, essas emoções fortes tem a ver com o ter, com a exterioridade, com aquilo que é exterior, com a aparência, né? Essa é a marca dessa sociedade. É a marca. E aí é onde estão os valores. Não é no ser. Naquilo que é interior, eterno, não é o que é temporário, pericível, transitório. Essa é a grande contradição dos tempos de hoje. Por isso, a pergunta é como educar, como o pai e mãe, a escola, tem que se colocar? Fica evidente que é uma tarefa hercúlea, que é ir contra a maré. Quem for agir reagindo a tudo isso, vai encontrar resistência, vai ser confrontado, não vai ser compreendido, essa garotada vai estranhar, vai achar que é um bando de velhos, de caretas, e tem até certamente palavra mais própria para eles do que careta, né? Porque eles querem causar, que é assim, é o ter, é aparecer, enfim, nesse mediatismo, nessas vidas idílicas que essas redes sociais apresentam, reproduzem, divulgam, alimentam e retroalimentam. Então, primeiro caminho é compreender-os, entender-os, compreender, tentar se colocar no lugar e compreender. E ao compreender, precisamos estabelecer estratégias, dentro de casa, na escola, e pensar, pensando nesses valores mais nobres. Um pensador, Max Schiller, falando dos valores, ele dizia que os valores estão realmente nas coisas, estão dadas, né? agora, dependendo da maturidade psicológica, emocional, eu posso pegar, vamos pegar o celular, que é o que está aí, né? No mundo do consumo, e captar dele um valor. Mas esse valor vai ter, tem a ver comigo, com a minha história, com a família, com aquilo que eu fui aprendendo, que eu fui observando, refletindo, posso ver o celular como importante, ele tem uma utilidade, ele me permite usar, sobretudo, como uma forma de comunicação digital, ele tem aplicativos, né? Que permite estar online, ok, mas se, mas se, é, eu tenho, contrapondo a isso, experiências offline, prazerosa em casa, com a conversação familiar, desde a terra-idade, pai e mãe que brincam, que conversam, que estão juntos, né? Se há esse clima de relações, de vínculos, que já tratamos aqui em outro programa, com a contribuição de uma psicóloga especialista, Eliana Olinda, né? Os vínculos. Se esse adulto, para essa criança da primeira infância, ele foi um influenciador positivo, uma figura de referência, de apego, que ensejou a autonomia dessa criança, desde muito cedo, pra ele pensar, ganhando pensamento crítico, se está com ele na adolescência, enfim, se não o deixa abandonado o tempo todo online, mas há esses momentos offline, dentro de casa, em atividades familiares, dentro de casa, na rua, ele vai tendo um contraponto, ele vai recebendo a mensagem dos influenciadores, não é? mas ele vai podendo contrapor, ele pode até se ver com dúvidas, mas ele sabe a quem recorrer, ele tem esse adulto pai, mãe, cuidador, como alguém de referência, pra ele perguntar, pra ele comparar, pra ele tomar decisões, não é? como também, hoje, no Brasil, fora do Brasil, a experiência de prevenção, criando rodas de conversa, onde esse adolescente offline, não online, mas offline, pode dialogar com outro adolescente, tendo um mediador que o faz pensar, refletir, não é um mediador que imponha, seja autoritário, que venha lhe dizer verdades prontas, proibindo, não pode usar celular, não pode isso, tal roubo, mas ele vai fazendo com que esse adolescente vá refletindo, e até, em dúvida, vou repetir, mesmo que ele não entenda bem certas questões, talvez, usando aqui a expressão latina do mundo, em dúbio, pró-rela, em dúbio, ele, é melhor não fazer, já que eu estou em dúvida, vou procurar aquele ou aquela que é o seu verdadeiro influenciador, que não está na rede digital, mas está ao alcance dele, do olhar dele, da mão dele, do abraço dele, que é o seu educador, seu pai, sua mãe, então, é preciso pensar nisso com muita evidência, nós estamos numa hora crítica, de valores equivocados, de uma sociedade do T, né, e aí, com o consumo, e com essa rede dos influenciadores, né, e muitos deles, é, influenciam errado, dizia Jesus com sabedoria, um cego, conduzindo outro cego, né, é alguém que não sabe, conduzindo outro, é alguém que se coloca influenciador, mas, ele, imaturo, inconsequente, é um mau exemplo, influencia equivocadamente, porque ele também, está indo pelo caminho errado, falando de Jesus, vamos voltar a ele, porque Jesus, sabemos, registrado está, que ele, ele, ele conheceu a morte na cruz com 30 anos, portanto, um jovem, e vamos a ele, é que, em nenhum momento, na sua breve trajetória, entre os homens, ele, andando pelas estradas, coerente a palestina, aqui e acolá, ele foi um influenciador, não digital, porque não havia rede digital, mas ele foi um grande influenciador, de homens, mulheres, jovens e adultos, e num dado momento, Lucas, o evangelista, no capítulo 18, tem um encontro memorável, do Jesus influenciador, com um jovem, que vem até ele, é um jovem rico, talvez um jovem, da classe média atual, da classe média mais alta, ou rico, que veste belas roupas, pode viajar, tem propriedades, e ele quer saber, e ele quer saber, de Jesus, como alcançar, o reino de Deus, porque essa dúvida, desse jovem, é daquele jovem, lá dos tempos, recuados, aparecendo, mas é a dúvida dos jovens de hoje, é uma dúvida existencial, como ser verdadeiramente feliz, não essa felicidade, edílica, de fotografias, para colocar, nos vídeos, mas a vera felicidade, aquela interior, aquela alegria íntima, que alimenta e sustenta, é isso que ele estava querendo, ele dialoga com o influenciador Jesus, e este diz, que ele quer ter a vida eterna, ele não quer essa transitoriedade, ele não quer o prazer imediato, mas ele está em dúvidas, porque há influenciadores também, naquela época, que não usavam o digital, mas que o influenciavam, que davam exemplo, de sucessos imediatos, vitórias, belas roupas, enfim, e ele quer saber de Jesus, de quem ele ouvira falar, como alguém sábio, ponderado, e ali, naquele momento, há um silêncio, entre os dois, e após o silêncio, Jesus, havia, lhe pergunta, e ele se coloca, como um jovem, do seu tempo, das suas tradições, da sua família, e fala da lei, que era a mesma lei, que Jesus conhecia, e sobre a qual vivia, porque também era como ele, um judeu, e ele diz que ele vem cumprindo tudo isso, quer dizer, é como se hoje, perguntasse, não, eu faço tudo, eu vou, eu tenho a minha religião, vou para a minha religião, eu cumpro isso, cumpro aquilo, aí Jesus diz assim, e é decisiva, essa fala de Jesus, ainda te falta uma coisa, Jesus identifica, psicologicamente, que apesar dele ter tudo, faltava ali, o sentido para a existência, o verdadeiro sentido para a existência, esse jovem, não havia encontrado, e Jesus faz um processo dialético, na sua conversa com ele, no seu diálogo, portanto, se dás tanto valor aos bens, vem Deus, e vamos dividir uma parte para você, e uma parte para o pobre, e assim, terás um tesouro no céu, e assim, segue-me, ele parou, pôs os olhos distantes, meio perdidos, entendendo e não entendendo, e se deu conta, do que Jesus dissera, e estava lhe pedindo, e ele, deu de ombros, e foi embora, ele não conseguiu entender, naquela hora, mas de imediato, que Jesus, não lhe pedira, as riquezas, exteriores, o seu dinheiro, suas próprias, Jesus queria ele próprio, a sua riqueza, que não está fora, está dentro, a sua capacidade de inteligência, a sua criatividade, a sua juventude, Jesus queria a juventude dele, para que ela, estivesse a serviço da vida, e a, a serviço da vida, esse V de vida, bem maiúsculo, dando significado, a própria vida dele, Jesus nunca iria se opor, àquilo que é próprio da juventude, que gosta de sair, de passear, de ter amigos, mas isso, tem que ser, é, posicionado, numa escala de valor, isso não pode ser, o valor, é, maior, isso é relativo, isso é transitoriedade, transitoriedade, isso é do T, o valor é interior, lá no, evangelho segundo o espiritismo, no capítulo 16, esse tema é abordado, num belo título, não se pode servir a dois senhores, a mamon, o T, exterior, a transitoriedade, e a Deus, né, aquilo que é de dentro, que tem real valor, e lá, no item 9, há uma bela mensagem, o que é, o que é que o jovem tem, verdadeiramente seu, nada, absolutamente nada, que ele não possa levar, com ele, após a morte, dele só é, aquilo que ele pode, desenvolver, no trânsito da existência, e com ele ir, após a morte, a inteligência, a credibilidade, as relações saudáveis, as amizades, os amigos, esses sucessos íntimos, foi isso que Jesus disse, então, isso aí, é, pai e mãe, é um convite, para que você seja, influenciador, do seu filho, mas um influenciador, não digital, é, online, mas offline, você educador, você pai, o centro espírita, poderia ser esse lugar, influenciadora, offline, das rodas de conversa, a igreja, a escola, enfim, vamos pensar, nos nossos queridos, adolescentes jovens, com todo o carinho e ternura, que ele nos merece, essa, esse é o tema, do programa, Novos Rumos, é, nessa oportunidade, e aqui, encerrando, queremos agradecer a você, é, que está aí, do outro lado, é, ouvindo, ou acompanhando, pela internet, com abraço, é, com todo o carinho, pela, pela sua participação, pela sua atenção, para conosco, durante o programa, até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou, Novos Rumos, 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 Tchau.